Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente abrir as dicas da semana e, dessa vez, iremos abrir com dica trabalhista. Hoje, irei tirar algumas dúvidas a respeito do trabalho temporário, mas, antes disso, gente, aquele convite. Convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa dica, principalmente se você conhece algum amigo, colega que esteja em trabalho temporário, tudo bem? Então, vamos lá! Vamos para a pergunta do dia. Doutora, trabalho temporário entra na contagem de tempo para seguro desemprego? Olha só, primeiramente, gente, vamos esclarecer o que é um trabalho temporário, ou seja, a legislação trabalhista diz que o trabalho temporário é prestado para uma pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, certo? E essa empresa, gente, coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço ou de cliente para atender o que, gente? A necessidade, a substituição transitória de pessoal permanente ou de demanda complementares de serviço, tudo bem? Uma vez que você entendeu, tá? Que o que é o trabalho temporário, vamos responder a pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Voltamos aqui. Doutora, trabalho temporário entra na contagem de tempo para seguro desemprego? Veja bem, meu povo, entra sim. Embora que o trabalho temporário temporário não dê direito ao recebimento do seguro desemprego, o tempo que você trabalhou executando aquele serviço entra sim na contagem de tempo para um benefício de uma próxima dispensa. Aí, o pulo do gato é aqui, desde que o próximo contrato seja de carteira assinada, tudo bem? E aí, gostou da dica? Compartilhe, marque para alguém que precisa saber desse tema, tudo bem? Mais uma vez, eu convido você a inscrever no canal, ativar o sininho aqui, ó, porque todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima dica, se Deus quiser. E aí, gostou da dica de hoje.